O Canto da Cidade Ela expressa a beleza da cor, a fé e a cultura Vamos ouvir? Ok, vamos lá? A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu O gueta, a rua, a fé Eu vou andando a pé pela cidade Bonita O toque do afoxé E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Gostaram? Muito bem, linda a música, né? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje Hoje a gente vai trabalhar com português Pronome Óbrico Ok? Então vamos lá Iremos apresentar, né? Alguns pronomes A primeira pessoa do singular Mi Mi Comigo Segunda pessoa do singular Ti Ti Né? Té Ti Contigo Terceira pessoa do singular Ó Ali Si Sé Se Consigo Aí agora a gente vai para a primeira pessoa do plural Nós Conosco Segunda pessoa do plural Vós Convosco Convosco Terceira pessoa do plural Ós Ás Lís Sé Si Consigo Observação Os pronomes Ó Á Ós Ás Tem também as formas Ló Lá Lós Lás Nó Ná Nós Nás Ok? Então Vamos para a nossa primeira atividade Agora complete com os pronomes oblíquos Eu levo meu cachorro comigo E ela leva o dela consigo Isso mesmo Tá vendo? Como ficou legal Consigo E a frase também ficou bem organizada Não foi? Vamos repetir? Eu levo meu cachorro comigo E ela leva o dela consigo Ok? Estou querendo viajar Quer vir comigo? Né? A gente pegou Esse daqui, né? Estou querendo viajar Quer vir comigo? Então a gente vai organizando E muitas vezes A palavra já vem na nossa boca, né? Vamos repetir Estou querendo viajar Quer vir comigo? E também está fazendo o que? Uma pergunta O outro Eu Aí espaço Lembro dele Qual é a palavrinha? Eu me lembro dele Viu como combina? Fica bem legal, não é isso? Então Eu Me Lembro dele Vou Levar Os Doces Vou Levar Os Doces Vou O que? Vou Levá-los Né? Então Esses são os pronomes O que? Oblíquos Certo? Vou Levar Os Doces Vou Levá-los Iremos Por este caminho Vocês Não querem Ir Conosco Né? Aqui a gente está Utilizando O plural Né? Iremos Por este caminho Vocês Não querem Ir Conosco Né? Então Ele vai Acompanhando A frase Ele Chama Marcelo Ele Se Chama Marcelo Viu como A frase Ficou mais Completa? Vamos ler de novo Ele Se Chama Marcelo Então A gente vai Utilizando Esses Pronomes Que já Estão Aqui Distribuído No singular E no plural De acordo Com a frase Ela Entregou Le Ela Entregou O embrulho Ela Entregou Le O embrulho A gente vai Colocar O Li Né? Tá vendo? Terceira Pessoa Do singular Não é isso? Daqui a pouco A gente vai Chamar atenção Para isso Tá bom? Sandro Levou As Crianças Sandro Levou As Né? Levou As Aqui Aqui tá O tracinho Então Vamos lá Eu Levo Meu cachorro Comigo E ela Leva O dela Consigo A gente Utilizou O que? Terceira Pessoa Do singular Do singular Comigo Número 3 Eu Me Lembro Dele Então Me A gente Utilizou o que? Primeira pessoa Do singular Iremos Número 4 Vou Levar Os Doces Vou Levá-los Então Vou Levá-los A gente Utilizou o que? Aqui Né? Os Pronomes Que também São Utilizados Que tem Observação Aqui Ok? Vamos lá Que é No plural Né? Vou Levá-los Iremos Número 5 Iremos Por este Caminho Vocês Não querem Ir Conosco Né? Aí a gente Procura E tá aqui Aonde? Segundo a Pessoa Do plural Certo? Foi o que a gente Utilizou Ele Se chama Marcelo Vamos ver onde é que está? Terceira pessoa Do singular Ela entregou-lhe O embrulho Nesse caso A gente Utilizou Terceira pessoa Do singular De novo Se fosse No plural Se fosse Com S Seria A terceira pessoa Do plural Nesse caso A gente Utilizou A terceira pessoa Do singular Sandro Sandro Levou As Crianças Sandro Levou As Né? Aqui No plural Né? Terceira pessoa Do plural Foi onde a gente Utilizou Ok? Então a gente Fecha Essa primeira Atividade Né? É um assunto Um pouco Complexo Mas aos poucos A gente vai Encaixando Aí com vocês Tá bom? E vocês vão Compreendendo melhor Faça comigo Repare só Ele tá mandando Né? Já deu Os pronomes Na verdade Alguns a gente Já utilizou Aqui Né? Quase todos A gente utilizou Aqui E agora a gente Vai utilizar Na frase Repare só Patrícia Entregou As flores A Min Repare Como vai Automático Patrícia Entregou As flores A Min Né? A gente já fala Automaticamente Amanhã Você Ao cinema Amanhã Você vai Comigo Ao cinema Comigo Ao cinema Né? Amanhã Você vai Comigo Ao cinema Mamãe Ó Mamãe Deu Um forte Abraço Mamãe Me Deu Me Deu Um forte Abraço Posso Ir Ao Shopping Posso Ir o que? Posso Ir Contigo Ao Shopping Né? Contigo Ao Shopping Eles Eu Ou Eles Falaram Que vão Amanhã Ao Futebol Eles Falaram Que vão Amanhã Conosco Ó Como fica mais bonita Né? Conosco Amanhã Ao futebol Eles Falaram Que vão Conosco Amanhã Ao futebol Então Então Deixa eu Deuxo Deixa eu Marcar Me Me A gente A gente A gente vai Repetir O Me O Já tem Aqui E a gente Repete De novo Eu Senti Muito Feliz Ele, ele o quê? Se entusiasmou com a leitura. Ele se entusiasmou com a leitura. A professora quer conversar com quem? A professora quer conversar comigo. Viu como ficou bonitinho? Ficou arrumada a frase? Pedro entregou, entregou-lhe, né? O li, a gente vê aqui também, entregou-lhe, né? Aqui também, né? Tem o li. Ficou bem parecido, né? Pedro entregou-lhe. Ela entregou-lhe, né? Pedro entregou-lhe a sua pasta. Aquela menina só pensa em si mesma, né? Em si mesma. Ok? Vamos só recapitular. Vamos ver aqui. Pronto, usamos todos, né? Li, consigo, seria contigo, conosco. Si, se, se, mi, mi e comigo. Faltou algum? Não, a gente utilizou comigo duas vezes. O mi, também duas vezes. Não é isso? Então encaixou todos, né? Vamos lá? Patrícia entregou as flores a mim. Amanhã você vai comigo ao cinema. Número três. Mamãe me deu um forte abraço. Posso ir contigo ao shopping? Eles falaram que vão conosco amanhã ao futebol. Eu me senti muito feliz. Ele se entusiasmou com a leitura. A professora quer conversar comigo. Pedro entregou-lhe a sua pasta. Aquela menina só pensa em si mesma. Ok? Deu para compreender? Muito bem. Então vamos para o nosso para-casa de hoje, certo? Vocês vão abrir na página 239, certo? 239, na questão 27, irão fazer a questão 27 toda, certo? No caderninho de vocês. Combinado? Ok? Gostaram? Que maravilha! Então pessoal, espero que vocês tenham cumprido nossa aula de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau galerinha! Tchau, tchau!